E o dinamarquês Bright White foi o nome do jogo aí entre Cuiabá e Grêmio, acabou participando aí dos 4 gols da partida e ele deu entrevista aí após o jogo aí falando sobre sua estreia no futebol brasileiro, veja aí. Essa mudança cultural pra ele, né? Lá na Europa ele não falava no intervalo, né? Outra vez, outra vez. A verdade que ele me viu aqui e disse outra vez, outra vez. Outra vez. É, porque não está acostumado. O jogador europeu na Europa não fala tanto assim, mas com essa estreia, com esse estreno que tu vies aqui, tem que falar muito. Que te parecia o partido, o debut? Sim, foi uma estreia melhor que eu posso imaginar. Estou muito, muito contento, sobretudo por o equipe, e a torcida gramistas. Estou muito, muito feliz. Você participou dos 4 gols do partido. Havia passado algo assim em sua vida? Isso conta como um hat-trick ou não? Quero a bola, então. Aqui no Brasil, se faz 3 gols, você tem que cantar uma música. Ah, ok, ok, ok. Não sei se eu conto como 3 gols. Você pode contar. Você quer cantar uma música? Para o programa fantástico aqui no Brasil, na Rede Globo. Ok, música, tudo bem, Fat Joe. Ok, falando em sério agora. O que te parecia jogar em Brasil no primeiro partido? Você que é um apaixonado por o futebol brasileiro. Foi um jogo incrível para mim. Estou muito contento por estar aqui no Brasil. E outra vez, tenho que estar obrigado a meus companheiros, o departamento técnico, a torcida gramistas e todo o Brasil para o bem-vindo. E qual a diferença que sentiu o futebol brasileiro com o futebol europeu? É diferente. Em Europa, tem mais intensidade. Mas aqui é muito mais técnico. Os jogadores têm muito boa capacidade de dobrar, de controlar. É diferente. Estou muito contento por estar aqui. Explica para nós esta dança que você fez a cada gol que você fez. Sim, é minha dança. Quando eu marco goles, eu vou dançar. Espero que não seja a última vez. Eu pensei que você estava zambando. Você vai aprender a zambar em Brasil? Sim, claro que sim. Estou aqui. Quero dançar zamba. Ok, muitas graças. Parabéns. Vai receber um prêmio aqui, obviamente, por ter sido o melhor jogador da partida. Vamos ver se ele sabe zambar aqui. Vamos ver se ele sabe zambar. Martim, zamba para nós. Arrisca zambar para nós? Samba. Só tenho minha dança. Como? Só tenho minha dança. Por o momento, não sei dançar zamba, mas muito pronto. Ok, muitas graças. Valeu. Paulo Andrade com você.